Música Essa é a gente, vamos para mais um Fala Aterrácidos, bem vocês? E aí essa coisa de quarentena continua, não é? E aí eu estava pensando o seguinte Bom, hoje em dia se a gente ligar qualquer coisa, televisão, ou entrar na internet, online, seja o que for Só se fala disso, só se fala da peste de 2020, né? Não vou chamar de peste porque é uma peste mesmo, né? Acabou com a vida de muita gente Bom, mas é o seguinte, só se fala disso E o restante, o que está acontecendo? Tipo, outros tipos de mortes, outros tipos de doença Tudo desapareceu do noticiário, só se fala disso o tempo inteiro Fora a desgraçada da política, que é um saco que a gente não aguenta mais Bom, eu cresci de assistir tudo, não assisto mais esses jornais, não assisto nada Parei, mas se fala disso? Não tem nada interessante Então eu estou lendo livro, estou lendo uma novela no YouTube, na online Estou vendo séries também Mas não estou mais se preocupando, nem lendo mais nada sobre isso porque não adianta Mas a questão é essa, né? Eu também não sei falar mais nada Eu fico pensando nas pessoas que têm síndrome de pânico, depressão, medo de morrer Ou tendências suicidas Como estão vivendo essas pessoas nesta loucura toda Porque basicamente ficou vindo uma caixa, todo mundo ficou dentro de casa Basicamente, porque aqui a quarentena é só 48%, basicamente Ninguém está fazendo muito A feira aqui perto de casa fica lotada de gente Muita gente nem usa máscara Então isso está uma pandemia Agora, na verdade, a pandemia não é a pandemia A pandemia é essa bagunça que as pessoas fazem Mas assim, como que estão essas pessoas que estavam em problemas sérios de doença Que ninguém comenta, que ninguém fala Quem está cuidando delas? Principalmente suicidas, tem tendência suicidas, né? Eu calculo que muita gente, infelizmente, se matou Ou está em tendência de Porque não está aguentando ficar em casa Ou tem muito medo, está desesperado Temos que pensar nessas pessoas Levar o pensamento a elas, né? Se a gente pode Porque não tem muito o que a gente possa fazer O que mais nós, seres mortais, podemos fazer? Nada Porque já que não temos apoio de ninguém A coisa é uma bagunça aqui nesse país Nada é resolvido Tudo vira uma meleca Então nós não sabemos o que fazer A não ser bancar o religioso Vamos fazer orações, preces, macumba O que for, né? Tem que ser feito o que for Para realmente resolver Ou tentar resolver alguma coisa É confiar, né? E com a fé Não há outra maneira Porque tudo aqui é desorganizado Então nada se resolve Mas pensar nessas pessoas que têm dificuldades Preciso de psicólogos De terapeutas, psiquiatras Alguns estão fazendo atendimento online Mas quem não tem condição disso? Quem não tem como chegar a essas pessoas online? Porque a grande maioria não tem esses acessos Pesos online Para onde que estão indo? O que que estão fazendo? E se ainda algumas dessas pessoas Algumas dessas pessoas Que estavam aí desesperadas Ou quando eram suicidas Esperemos que sejam vivas Mas e aí? É uma coisa que nós temos que colocar aí Tudo virou só a peste de 2020 E o resto todo foi esquecido Muito estranho É uma coisa assim Que tomou conta E não se pensa Se fala outra coisa Então nós temos que repensar tudo isso E pensar O que será daqueles que estão O que está sendo daqueles que estão Em desespero Fechados Em pânico Morrendo de medo Alguém estará cuidar deles? É isso aí gente Porque tem muitas coisas aí Psicológicas Tormentos Toques Como que isso está se dando? Quem está cuidando dessas pessoas afinal? Porque parece que tudo isso desapareceu E não desapareceu Talvez esteja ficando mais em evidência Com o que está ao nosso redor Tomemos cuidado Vamos fazer o que é possível Para ajudar os outros Na nossa medida Naquilo que nós podemos E esperar que essa peste de 2020 Passe E a gente continue Nossa vida Tranquila Ou não Porque nunca foi tranquila na verdade É isso aí gente Mas a questão é Para quem consegue Para quem consegue dominar Seus sentimentos Para quem consegue dominar Suas emoções Não tenha medo Não tenha desespero Precisamente viva a vida Do jeito que dá para viver agora Curtar Faça alguma coisa Pense Ou não faça nada Deite Fique com a barriga para cima Olhando o teto Mas de alguma forma Vamos tentar Ultrapassar essa peste de 2020 E que a gente consiga sobreviver E que aqueles que tem medo Aqueles que tem insegurança Aqueles que estão Com síndromes terríveis Que tenham ajuda E que nós possamos De alguma forma Através de mentalização Fazer como a gente fala Yoga Ou sei lá mais o que Que a gente consiga Meditação Essa bola que eu estava procurando Que veio agora na cabeça Ou através da meditação Também que eles consigam Alguém consiga ajudá-los De alguma forma É isso aí gente Vamos pensar em tudo E não só em uma coisa É isso pessoal Até a próxima fala Até rápido Inscreva-se Deixe seu like Deixe os seus comentários Questionamentos Deem temas para a gente falar E não esqueçam Os pirandelos Como eu sempre falo As quartas e as sextas Até aí pessoal Até o próximo Falaterráqueos E não esqueçam Obrigado.